Nós ainda temos tempo, e vamos nos divertir muito. Me dê 5 minutos. Apenas 5 minutos. 2 minutos. O que foi isso? Você está... Onde estávamos? Nós acabamos. Digo, eu realmente queria continuar. Mas eu não posso perder o compromisso de amanhã por causa de sono. Não é justo. Eu perdi 5 minutos. Não se preocupe, gatinho. Você vai encontrar um jeito de se livrar da tensão. Vamos lá. Você não vai me levar para casa? Como um reconhecido designer de moda, isso é ultrajante. Ele nem ao menos vestiu a roupa. Eu exijo outra reunião. Não será possível, senhor. Agora eu pedirei que se retire. Não tenha grandes esperanças, novata. Esse estágio parece impossível. Até para pessoas com experiência. Senhorita do Panchen? Sou eu. Adrian está esperando. Adrian, a próxima candidata está aqui. Bo... Bom dia. Hum? Princesa? Idrinagrest é... Ele é o cara que eu dei um tapa no rosto duas vezes. Ah, é você. Ele lembra? Esse é o fim da minha carreira. Eu? Você diz isso como se nós já nos conhecêssemos antes. Você deve estar me confundindo com alguém. Confundindo? É difícil esquecer o rosto da pessoa que me deu um tapa duas vezes. Vamos parar de perder tempo. Me mostre seu projeto. Hum... E se ele não gostar? Mas pelo menos ele quis provar. Isso é bom, certo? Hum... Eu dei um tapa na cara dele. Bom, se esse estágio não funcionar, eu posso trabalhar na padaria. Mas puta merda, trabalhar para os agrestes... Senhorita Marinette? Hum? Um príncipe da vida real. Entre todas as roupas, você escolheu o príncipe. Interessante. Mas honestamente, estou intrigado com a escolha da cor. A roupa não deveria ser branca? Eu prefiro a roupa preta do que a branca. Hum... Essa foi a parte 2 da fã dublagem da comic Cat Blank. Hum... X? Você não vai dizer nada? Eu estou traumatizada, Rosie. Traumatizada! Mas por quê? Eu nunca gemi tanto para um vídeo na internet. Somos nós. Então, se você quiser me compensar por essas cenas constrangedoras, curta esse vídeo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E não perca a última parte dessa comic Picante na semana que vem. E veja a primeira parte na descrição. E nós sempre postamos teasers das nossas próximas dublagens no Instagram. Porque se a minha boca não caiu, a sua mão também não vai.